Música Funcionários públicos realizaram mais um protesto em frente à Prefeitura de São Roque, na manhã desta segunda-feira, dia 18. O protesto contou com mais manifestantes do que o ocorrido na semana passada. Entretanto, desta vez os protestantes não barraram a entrada da população à Prefeitura. Mais uma vez, membros do Sindicato dos Funcionários Públicos encontraram-se com representantes da Prefeitura. O governo São Roqueense teria oferecido algumas alternativas, como um reajuste de 7% mais benefícios. Entretanto, ainda não houve acordo entre as partes. Uma nova manifestação deve ocorrer na quinta-feira, dia 21, juntamente com uma nova reunião, onde os funcionários devem apresentar uma nova proposta. Nós acabamos de sair da reunião no gabinete do prefeito, na presença do Charbel, do Dado, do jurídico e do pessoal de finanças. E nós viemos com duas novas propostas, de uma última reunião que nós tivemos no sábado, que seria 11% de aumento para os funcionários efetivos de carreira e não para os comissionados. Ou 10% de aumento para os efetivos e aumento do TICT para os efetivos e não para os comissionados. E essa proposta não foi aceita. A Prefeitura nos apresentou uma nova proposta, que também não nos é satisfatória. Não muda muito da proposta deles. Acrescenta aí R$10 no GMA, que é a gratificação. O TICT não mexe e seria a quarta proposta de 7%. Então, nós não saímos satisfeitos nessa reunião. Saímos aqui para dar uma devolutiva para mais de 300 pessoas que estão ali fora, pessoas e desfuncionados. E voltaremos na quinta-feira, às 9 horas da manhã, onde nós fizemos uma outra proposta para eles, que seria 7% e mais 2% em julho retroativo. Ou seja, chegaria pelo menos aos 9%. Temos boa vontade em negociar, estamos abertos ao diálogo, a negociação. Mais ou menos que isso, a gente está declarando um estado de grecia.